Agora a última parte do museu são os ofícios das mulheres. Eu acho importante também registrar. Claro, vamos lá. Isso aqui mostra o trabalho da mulher. Como a mulher trabalhou nessa fase da nossa história. Aliás, como a mulher trabalha até hoje. Aqui é o contexto da farinha. As prensas para tirar o polvilho da farinha. Continuando no trabalho feminino, tem aqui os tiares, rendas, tiares, bordados. As mulheres trabalhavam, fabricavam, plantavam seu algodão, preparavam seu algodão, transformavam em fio para tecer, para fazer as vestimentas. Então os homens estão lá trabalhando, procurando ouro, procurando pedra, tecer, trabalhando na lavoura, o que fosse. E elas dando condição a esses homens de trabalhar, tanto os maridos quanto os filhos. Então tem o tiara horizontal, tem o tiara vertical. Como eu te disse, rendas, tiares e bordados. Aqui a influência portuguesa. As rendas. As sorianas. O povo portuguesa de um modo geral. Sim. Os bilhos, as rendas de bilhos. Os ferros de Antiotá. Aqui também, as costureiras. Agora um detalhe que eu esqueci de te falar. Todo o museu está equipado em braile para as pessoas com deficiência visual. Mas uma coisa importante, gente. É importante, sim. Nós temos as peças que são selecionadas para eles tocar. Amém. Amém.